Olá meus amigos e minhas amigas que acompanham o canal JTS Construções, vamos lá para mais um vídeo? Então meus amigos, como vocês podem ver, a gente está fazendo esse periado aqui e eu gostaria de deixar umas dicas aí para vocês, uma dica super importante meus amigos. Mas antes de começar, eu gostaria de pedir para você que não é inscrito, já se inscreva no canal, deixa aquele like para não perder nenhuma novidade. E para você meus amigos que já é inscrito, verifica se seu sininho está ativado para não perder nenhuma novidade. Aqui meus amigos, como vocês podem ver, a gente está utilizando aqui cabros de 5x15, como vocês podem ver meus amigos, aqui a gente apoia ele aqui na parede e simplesmente ele encosta aqui e essa parte de cima fica essa brecha. Olha para vocês verem como é que fica, olha, fica uma brecha aqui, olha, de 4,5 cm, aproxima aqui Alex, deixa eu ver. Lembrando que o nosso câmbio aí é o Alex, olha para vocês verem meus amigos, aqui está encostado e aqui está com a diferença de 4,5 cm. Eu vou ensinar para vocês como fazer aí para ficar esse encaixezinho aí perfeito, beleza? Lembrando meus amigos que a gente tem vídeo aí passo a passo, é muito simples meus amigos, é simplesmente só fazer isso, olha, você pode pegar aqui, eu estou utilizando aqui o nível de mão, mas não precisa ser nível de mão, simplesmente pode ser uma madeirinha certa, uma rimpinha certinha, qualquer coisa. Olha, você vai encostar aqui na parede, vai colar aqui na parede como vocês podem ver, olha, você vai fazer essa marcação, olha. Simplesmente esta marcação. Você vai ver que aqui já vai estar aprumado, aqui já vai estar aprumado com o declínio que tem aqui, no caso que a gente está deixando aqui de 33%. A gente está deixando aqui um declínio de 33%. Para esse telhado, meus amigos, ele exige de 30% a 40%, dependendo aí da distância. Depois eu vou ter um vídeo explicando para vocês aí qual é a porcentagem também adequada para um empenho aí de um telhado. Vou mostrar para vocês aqui como é que a gente executa esse tipo de corte. Pronto, meus amigos, como vocês podem ver aqui, olha, eu já acabei de fazer o corte, agora eu vou fazer o encaixe aqui na parede aqui para vocês verem como é que vai ficar, olha. Lembrando, meus amigos, que eu faço esses cortes todos embaixo, eu estou fazendo aqui em cima somente para mostrar para vocês aqui como é que funciona. E para depois vocês verem como é que fica a qualidade. Olha para vocês verem, meus amigos, olha a diferença. Coladinho na parte de baixo, coladinho na parte de cima. Isso aqui, meus amigos, valoriza muito o nosso trabalho no dia a dia. Como vocês podem ver, parece uma coisa simples, mas é um detalhe super importante, beleza? E através dessa medida aqui, meus amigos, olha como vocês podem ver, eu posso fazer um gabarito lá embaixo, e como vocês podem ver, tem várias peças ali. Eu vou fazer um gabarito e através desse gabarito aqui eu vou cortar o restante das peças, não preciso cortar aqui em cima do andame. Então, meus amigos, essa foi a dica de hoje. Se vocês gostaram, já se inscrevam no canal, deixem aquele like para ajudar a fortalecer aí o nosso canal. Lembrando, meus amigos, que sua inscrição, seu like é muito importante aí para o crescimento do nosso canal. E também, meus amigos, comenta o que você achou dessa dica, de onde você está vendo nossos vídeos, beleza? Então, meus amigos, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Fui!